Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mano, muito lixo no chão Não, tá doido Chegou a hora do massacre Porra, dá pra botar um gerador pra funcionar já com gás natural aqui na base Acabou a água Não, solta a semente sim Mentira Solta a semente sim aqui, ó Tá soltando semente de caniço aqui, ó Então retira o que eu disse, solta a semente sim É, eu vou soltar aqui Eu vou soltar aqui Tava esperando só construir esse desodorizador aqui Cinco de aprendizado Três de escavação Manuseio e alérgico Narcoléptico Pecuária e força Aqui é sem dó, mano Aqui não tem chance pra criação não Tirar aqui Que é a opção de água Caramba, a diferença que faz, mano Fazer as esculturas na escada No meio das escadas Faz muita diferença, mano Isso aqui é uma área no jogo que fica vermelha até Tem que esperar ter pressão suficiente de dióxido de carbono aqui Pra espirrar esse oxigênio pra, esse dióxido pra fora Ó, esse gás natural pra fora Peraí que tá entrando ainda E quando eu tiver entrando aqui Eu vou deixar aberto Tá entrando, ó, tá vendo? Pra ver o dióxido de carbono Movimentando pra lá A pressão tá maior Tá, mas já tá igualando já Vou fechar já Nossa, esse lado de cá tá uma zona Tem de tudo aqui Eu vou colocar o pós de bombeiro É, é o limo Os duplicando Os duplicando estão deixando o limo cair no chão Fazer outro desodorizador aqui Não tá pronto aqui, mano Mano, eu vou fazer um mod Pro, 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 pros construtor Construir numa distância maior E pros minerador Escavar numa distância maior Eu, eu vou fazer esse mod Por que eu tô virando a latinha? Isso tá vazia, mano Deixa eu pegar outra cerveja Já volto Eu, eu vou fazer um mod Eu, eu vou fazer um mod Eu, eu vou fazer um mod Esses duplicantes Eu tô muito mole agora Estavam indo bem até quase agora Agora não tô construindo mais nada O que tá acontecendo? Tô limpando, né, mano? Muita coisa pra limpar e pouco duplicante Aí, era isso aqui que eu queria É, não precisa mais disso aqui, né? Se não acabasse queimando É só pra essa Mano, não vai parar de sair água daqui, não Deixa eu até fechar aqui Até essa fumarola ficar dormente Por incrível que pareça, ainda tá entrando pra cá ainda mais Vou fechar aqui, só pra... Esse lado daqui eu tenho que fazer a mesma coisa Estabilizar isso aqui, mano Tô bagunçado Tá ruim o negócio, hein? Tá bem ruim Eu vou pegar esse duplicante aqui Eu vou pegar esse duplicante aqui que eu tô precisando de duplicante Mas não é um bom duplicante, não É o próximo aqui, depois do Thiago É o Vitor Pardini Vitão Opa! Que besteira aqui Seja bem vindo, Vitão Tá impresso Padrão, Office Boy Thiago Maciel Beleza Aí, beleza Vozou todos os gases errados aqui Sobrou de óxido Olha o tempo que demorou pro cara vir aqui começar a construir os quadros Agora a latinha tá cheia, hein? Agora sim! Eita, puro malte Ih, caramba Esqueci de... Vocês nem me avisam, né? De ligar o cabo ali, mano De automação O gerador tá comendo carvão ali Até umas horas Tudo pronto? É, eles não podem dividir a mesma água, né? Não podem dividir a mesma água Não podem dividir a mesma água Caramba, quantas cifras de canis eu tenho, mano? 26 de 14 Alocado para tarefas pendentes Mas deu uma coisa errada Eu perdi acesso a alguma fibra Aparentemente, aqui eles estão normal Mas na minha base lá do... Da série Eles estão subindo O poste de bombeiro, mano Ainda tá? Eu não vi Não vi eles subindo, não, aqui Tá certo Tá certo aqui Acho que tá certo, né? Aí aqui Vou fazer o seguinte O que é isso? Vamos lá. Eles tentam chegar no bloco antes. Ok, né? Temos banheiros? Banheiro tá confirmado? Banheiro tá confirmado. Eu tive que fazer o filtro porque veio pouquíssima água no save, tá? Na base. E já era, mano. Ih, já pode parar com essa... Com essa fuleiragem aí. Vamos começar a socar umas cascas de ovo aqui. Quem é meu engenheiro aqui mesmo? É o Thiago, né? Operar muito alto. Vocês viram que eu tô evoluindo a base tranquilão, né? Na moral, fazendo decoração. Bem diferente do que eu costumo fazer. Que aí já ruxar logo de uma vez a... O sistema de oxigênio. Ó, saiu mais caniço aqui, mano. Não é possível. Não tá faltando material. Eles só não tão construindo mesmo. Não tá faltando material. Eita, beleza, hein? Dá pra dividir em três turnos de seis, não é isso? Seis com seis, doze, dezoito. É isso mesmo. Mandar pra cá, pro segundo turno, o Thiago e o Vitor. E aí, o próximo turno. Vai ser aqui, mas por enquanto não vai ter ninguém. Tá pertinho. Na verdade, é o contrário, né? O primeiro desses, os outros, e aí os que vão entrando vão... É... Vamos lá. Rotina três. Rotina três. Rotina três. Três. E três. Aí, a última rotina já fica com seis duplicantes. Próxima pesquisa. É, agora tanto faz. Tanto faz nada. Tem que fazer os autocoletor, né? Cinco de Atlético e Roncador. Gostei. Gostei do Túlio. Quem vai ser o Túlio? Deixa eu ver... Deixa eu ver... É o... O Vitor Oliveira. O Vitor entra em quase todas as bases, né, mano? Vitor Oliveira. O Psyboy. O Jonathan... Pode ser engenheiro de traje. Tudo bom. Tudo bom. É que aqui, na verdade, eu tenho que subir mais. Tanto de água, tudo seiscentos e vinte, mano. Quem tá entendendo o que eu tô fazendo, levanta a mão. E me avisa, porque eu também não sei. E me explica, porque eu também não sei. É velocidade de mod. Mas é a mesma coisa que o 10x. É a mesma coisa que o Alt-Z. É um mod. Eita, deu líquido demais aqui. Aê, mano. Consegui tirar lá de dentro o... 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 O gás natural. Show de bola. Sim, vou jogar a clora aqui. Eu já tinha falado que ia fazer isso. E aqui vai ter uma sobra de água, né? Sabe qual é o problema de fazer isso aqui dentro da base? O problema de fazer isso aqui dentro da base são os duplicantes jogando dióxido de carbono, mano. E o dióxido de carbono fica abaixo do cloro. O negócio é fazer, isolar, depois construir aqui um bloquinho permeável. Vou só jogar o cara pra cima ali. E aí E aí E aí Tá, agora vamos... Temos banheiro, já tá garantido o banheiro Quanto eu tenho de alga? 55 toneladas A alga não saiu da mesma, mano Então, sabe o que eu vou fazer? Quanto de carvão eu tenho? 33 toneladas e tenho muito pra pegar Só aqui tem carvão pra caramba Vou fazer o seguinte então 12 toneladas de ouro, 51 de ferro, minério de ferro Aí, beleza Ficou só dióxido de carbono praticamente aqui dentro O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso aqui Pra não acumular oxigênio poluído ali Será que vai dar pra construir? Ah, tá prioridade 9 os cogumelos, pô O que tá enrolando tanto pra construir as coisas? Era só pra construir a prioridade Será que eles alcançam assim? Não, né? Não, tem que abrir mais um É, mas aí tem um detalhe, né? Como é que eu vou repor a areia nessa pacaria? Eles repõem, será na diagonal? Bom, não custa nada tentar, né? Eu não sei se eles vão repor na diagonal Acho que ele repôs aqui na diagonal, não foi? Acho que ele pôs areia aqui, não colocou? Se for, só alegria, mano Porque aí não acumula mais oxigênio poluído aqui, ó Já já a gente vai saber se ele repõe Pesquisou aqui, agora vamos pra automação logo Olha Caramba, dois duplicantes bom Olha esse aqui, mano Oito de escavação Mas sangue ruim é sem chance Vai, esse cara vai ficar doente o tempo inteiro Mas eu vou pegar a Carol Quem é o próximo? É o... Myron Cruz Myron também sempre nas bases aí Ah, suprir Médico Médico, beleza Já tem Vou colocar ele até com o chapéuzinho de médico já Que eu acho o chapéuzinho de médico mais bonito Dez duplicantes Dez duplicantes Caramba, ainda tá ociosa ainda essa fumarola, mano Aqui já é o canto do mapa já Os trajes dos caras estão sumindo, mano Eu não vi ainda isso acontecer, mano Não sei, talvez aconteça aqui E Não sei, talvez não sei, mas Não sei, talvez não sei, mas Não sei, mas